Muito obrigado a todos os membros da equipe, pela convite. Aqui eu sinto-me de casa, porque a minha formação original foi na tecnologia geral, na tecnologia computística, na Universidade de Moscou. E nos últimos anos, eu trabalho na aprendizagem de máquina, aprendizagem de matemática e estatística, coisas como isso. E eu vou tentar de convencer todos que é uma área muito, muito interessante, pela gente que trabalha na teoria dos conjuntos. Do ponto de vista teórico, eu acho que é pratico. Então, três citacionais. Vladimir Váfnik entre os criadores, Desta área, deste domínio da pesquisa, ele disse que esta parte da pesquisa não pertence a ninguém disciplina. Não pertence a matemática, não pertence a estatística, não pertence a... Não pertence a... Não pertence a... Não pertence a... Não pertence a informática, mas... É uma disciplina, com que a gente se parada. Com a sua... O seu paradigma, seus métodos. Aqui eu me sinto-me de Misha Gromov. Que diz... Nosso artigo sobre o futuro da matemática publicado nas notícias de TMS, que o bom principal é que nós precisamos da criação do nosso tipo de profissional matemática, Que é capaz de... Uma boa formação na matemática pura. E no mesmo tempo, tem um capaz de... 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 A... 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 supervisionada, tem um problema de classificação binária, e isso significa que você, ao início, você tem um conjunto de dados, conjunto de pontos, tipicamente num espaço uvidiano, mas não necessariamente uvidiano, e os pontos são divididos em duas classes, são rotuladas, fizemos com mais e menos, ou 0 e 1, ou AB, divididos em duas classes, e por exemplo, aqui uma parte dos dados, conjunto de dados de uma competição mineração de dados, no qual nós participamos com os meus alunos, e um conjunto de dados para a difícil problema de intrusos na rede. O conjunto de dados, tipicamente, é uma grande matriz, uma grande matriz, nunca especial, para nós matemáticos as matrizes são milhões de amigos, depois do curso de álgebra linear do primeiro ano. Uma grande matriz. As linhas da matriz que respondem aos pontos de dados, são pontas, neste caso é muito, muito pequeno, um conjunto pequeno, com 80 mil pontos, no espaço de dimensão 7. cada ponto, cada linha, representa uma sessão, que são rotuladas, um no caso da sessão normal, e menos um no caso de uma intrusão, uma tentativa de intrusão. e o problema é de construir uma função, uma função do domínio com valores, dois valores, menos um, chamada preditor, ou classificador, ou importimento de função de transferência, às vezes. da maneira que, é certo, é muito fácil construir muitas funções que explicam os dados existentes, mas o problema é que essa função deve, com alta confiança, dado um novo ponto de dados, não rotulada, essa função deve dar a predição, deve predizer o valor, a rotula, com alta confiança. A probabilidade que a predição seja correta, deve ser rota. E a priori, não é claro que o problema tem uma solução. Na minha opinião, é extremamente, cada vez, extremamente surpreendente que este problema pode ser resolvido, porque não é claro, porque algumas funções são bons preditores, e algumas funções não. Por que? Vamos dizer. Ok. Por exemplo, o classificador mais antigo, mais antigo estricamente, e ainda usado, agora, é o classificador KNN, de K-designios mais próximos. A ideia é muito simples, é muito, muito natural. Por exemplo, quando você acha, ou você vende um carro, para determinar o preço, estimar o preço, você busca os anúncios dos carros semelhantes, do mesmo modelo, do mesmo ano, etc., da mesma quilometragem, para estimar. É a mesma ideia. Dado um novo ponto de dados, você busca um número fixo, então, dizemos, K igual a 3, 3, 3 vizinhos mais próximos, no senso de uma métrica, não necessariamente uma métrica, tipicamente uma métrica e uniliana, mas pode ser qualquer medida de semelhança, qualquer, não necessariamente uma métrica. E você tem um voto majoritário entre os vizinhos mais próximos, para determinar a rotula. Neste caso, temos 2 mais 1 menos, o voto majoritário é mais. Então, o ponto, o classificador vai rotular o ponto como mais. se K é igual a 4, o voto é indeciso, temos 2 mais, 2 menos. Neste caso, a aprendizão seja aleatória, seja, por exemplo, sempre mais. Ok. E aqui é o modelo. Então, temos na primeira parte de introdução, o modelo de aprendizagem matemática e estetística. Um modelo matemático. Então, neste modelo, temos o domínio. E o domínio é um espaço borilhiano. Um espaço borilhiano padrão. Um espaço miserável. Um espaço miserável, tipicamente um espaço médrico, mas não necessariamente. Temos as situações onde não tem métrica nenhuma, e sempre temos uma estrutura borilhiana padrão. E temos o domínio dos pontos rotulados. O produto. O produto cartesiado do omega com 0,1. O espaço dos prótodos. Neste caso, o mais simples 0. E este domínio, a hipótese mais importante, a hipótese fundamental, é que os pontos de dados, pontos rotulados, são tirados seguindo uma lei, uma distribuição desconhecida, completamente desconhecida. Mas ela existe. A hipótese é que existe uma lei de probabilidade, uma medida de probabilidade sobre este domínio. e que os pontos seguem esta lei. São escolhidos da maneira independente, identicamente distribuídas e seguindo esta lei disponibilidade. Então, para cada N, o análise é sempre sintética. Para cada N temos uma amostra aleatória, amostra rotulada, dada pela esta variável aleatória. E N cresce. N cresce sempre. A análise é sempre sintética. N cresce é no limite. No limite, vamos nos introduzimos. E este modelo, este modelo funciona muito bem. Surpreendente bem. Um classificador. Um classificador sobre domínio é uma função borrilhiana. Uma função mesural, geralmente. Borrilhiana sem perda de generalidade. Uma função borrilhiana com valores de 0,1. Então, é a mesma coisa que... Um classificador é a mesma coisa que um subconjunto. Um subconjunto do domínio. Um subconjunto onde pontos têm valor 1. Ok? Vamos identificar classificadores como funções, características de conjuntos borrilhianos. E a noção da regra de aprendizagem. A regra de aprendizagem é uma aplicação que, dada uma amostra rotulada, uma coleção dos pontos munidos dos rótulos. Um classificador. Então, temos para cada amostra rotulada, construímos um classificador. Amostras diferentes, ele torna classificadores diferentes. Porque nessa intervenção prática, temos só uma amostra rotulada. E usando esta amostra, determinamos o classificador. O classificador, nesse caso, associação da regra de aprendizagem. Learning a role. E exemplo, como funciona o classificador GNN? Escolhemos o caso K igual a 1. Um classificador com um desenho mais próximo. One nearest neighbor to spot. Temos uma amostra rotulada. E o classificador, nesse caso, associado a esta amostra, usa este diagramma de Voronoi, sub-divisão do domínio, nas regiões das pontas, mais prontas, que tem esta ponta com o vizinho mais próximo. Porque na cada região, a função, o valor da função é constante. O mesmo que no contanto. E se a amostra é diferente, muda, muda, o classificador muda também. Então, a regra de aprendizagem depende de amostra. Ok. Então, o classificador, a regra de aprendizagem. E, tipicamente, a regra de aprendizagem é notada L. L, não sei, L, L, N, D, SIGMA. N é o número dos pontos na amostra, e SIGMA é uma amostra. Então, L e N podem ser interpretadas seja com uma função deste produto, ômega, N, vezes 0,1, N, o espaço de todas as amostras calculadas, com valores neste espaço, o espaço de classificadores. Porque cada classificador é uma função de ômega para 0,1. Função mesurada. Ok? Ou bem, uma outra interpretação útil, é como aplicação de ômega a N, a potência N, vezes 0,1, vezes ômega, o ponto, os impulsos, todos os impulsos, com valores 0,1. Então, dado uma amostra rotulada, um elemento deste espaço, e um ponto novo, não rotulado, ele torna um valor 0, seja 0,0. E esta função deve ser mesurada. Mesurabilidade, neste caso, é muito simples. Imagem recíproca de zero, de um conjunto borrilhão deste produto. Ok. A primeira notion é a notion de consistência universal. e depois eu vou formular... Ok. Eu esqueci dizer que a minha apresentação vai contar poucos resultados, principalmente os problemas abertos difíceis, que tem um aspecto muito interessante, que eu resisti a tentação de falar dos meus resultados, principalmente. Principalmente os problemas abertos, muito interessantes. da natureza conjuntística, combinatoria, etc., etc., lógico. Ok. Erra de classificação. Seja T um preditor. Um preditor, eh? Então, o erro de classificação relativo à distribuição particular, a lei dos dados, é a probabilidade, a medida, medida de conjunto de todos os pares que são misclassificados, eh? diz que a predição de T não é igual e diferente do rótulo atual. A probabilidade desta ocorrência. Erro de mensalização. Existe uma notion, uma notion abstrata, que vem da estatística, o erro de bias. O erro de bias é o menor erro possível. É o ínfimo relativo a todos os classificadores. E como é feito, este ínfimo é atingido. O ínfimo do mínimo pode ser, pode se mostrar que o erro de bias está atingido num classificador particular. Vamos discutir mais lá. A regra de aprendizagem é chamada consistência. Consistência. Se o erro de aprendizagem converge a probabilidade de vergon R0. Isso significa que, para cada epsilon, para cada valor positivo, a probabilidade, porque o erro, ele mesmo, é uma... A probabilidade, que o erro seja mais grande do que o epsilon, converge para zero. Quando ele não, converge para infinito. E a regra de aprendizagem é universalmente consistente, se ela é consistente para cada medida de... Porque a medida é distribuição e desconhecida. E então... Então... Deve ser consistente para cada linha. Ok. O erro, ele mesmo, é uma variável aleatória. Porque ele depende do sigma, do amostra. Para cada amostra, o erro é diferente. Porque para cada amostra tem um classificador diferente. Com erro diferente. Com erro diferente. Então... Este valor é uma variável aleatória. E por isso podemos falar da probabilidade, que esta variável aleatória difere do erro ótimo, do erro mínimo, erro do barras. maior do que o epsilon. E esta probabilidade converge para zero. Temos convergencia desses variáveis, dos zeros, ver zero, para com zero, com probabilidade. de uma variável aleatória. E... É um município central, mais ou menos, da consistência universal. Ok. Como é feito? O meu... A minha apresentação... É... Muito... Vamos dizer... Muito... Muito... Muito resistente. Isso significa que mesmo se você não entende o município, isso não importa. muito... 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 Não importa. Muito. Ok. Teria uma questão. O primeiro exemplo, historicamente, mostrado no... 76. Ou 71, provavelmente. Não lembro. 71, 72. 77. Que o classificador é em N. Ok. Suponhamos que... temos... Temos... Temos um dominio, temos os dados, temos amostras, cada vez mais grandes, do tamanho N. N converge para infinito. E... O número dos vizinhos próximos, KN, converge para infinito, mais... Mais devagar do que N. KN sobre N converge para zero. Então, o classificador de cada vizinhos mais próximos está universalmente consistente. No limite, o seu erro de misclassificação, na esperança, é o mesmo que o erro de bias, o erro melhor possível, menor possível. É um resultado muito importante. E o teorema falha nos espaços métricos miserais, mesmo no espaço de Hilbert. E por que o espaço de Hilbert é interessante? Porque, por exemplo, o problema de reconhecimento de Walsh é modelizado no espaço de Hilbert, pelas frequências de Hilbert. O espaço de Hilbert é importante. na machine learning. E existe uma descrição completa, topológica, dos espaços métricos onde o classificador é consistente. E aqui temos uns problemas interessantes também. Eu escolhi falar disso. É um trabalho de David Price. David Price, que nunca trabalhava sobre machine learning, sobre essas coisas. mas ele trabalhava na teoria da medida. Seus resultados são pertinentes para esta ideia. São espaços sigma, sigma final dimensional, unións de uma família enumerável dos espaços de dimensão finifão, no senso de dimensão de Hilbert. Exatamente os espaços métricos onde o algoritmo PNN está universalmente consistente. O problema neste caso é que, mesmo se o classificador, o erro converge para o erro mínimo possível, o erro ótimo, mas a taxa de convergência pode ser tanto devagar que é possível. Pode ser muito devagar. Não existem métodos para estimar. Agora, a coisa como o classificador PNN, eu estou pronto de formular o primeiro problema, que é muito interessante na minha primeira. O erro do classificador PNN não está no outro. Isso significa que, intuitivamente, você acha que se temos uma amostra mais grande, mais dados, temos mais dados. O erro, temos mais informações. O erro deve ser menor na esperança. É natural a esperança. Não, não, não. Não é o que acontece. Analisamos o classificador PNN. O nosso domínio é o intervalo 0,1. O intervalo 0,1. E a medida de probabilidade é como é 7. O ponto médio do intervalo tem medida 1 sobre 2, 1,5. E este ponto é sempre rotulado 1. Sempre rotulado 1. A medida sobre o restante do intervalo é uniforme. Tem medida média, uniformemente distribuída. E pontos daqui, fora deste ponto, são rotulados 0, sempre. É a nossa conjuntividade. de dados. Então... Oh! Não, não o 1, não. P é o quê? 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 P deve ser como 0,9. Qualquer coisa como isso. Na verdade, não funciona. Não, não. P é o quê? E... Ok. Suponhemos que temos um só ponto de dados. O que acontece? Seja o ponto é igual... com probabilidade de P, o ponto é igual a isso. Rotulado 1. Temos só um ponto rotulado 1. O classificador Enem acha que todos os pontos são rotulados 1. Ok? O erro de classificador está igual à medida do restante, que é Q. Então, temos PQ. Se o ponto escolhido vem daqui, ele é rotulado 0. O classificador Enem acha que todo é rotulado 0, porque não tem informações. Neste caso, o erro é igual à medida deste ponto, P. O erro total, na esperança, é igual a duas vezes PQ. PQ. Se escolhemos dois pontos, a pergunta é isso. Todos os dois podem ser iguais a este ponto, com probabilidade P quadrada. O erro, neste caso, está aqui. Ou todos os pontos podem ir daqui, fora deste ponto, com probabilidade Q quadrada. O erro está P. Ou bem, um ponto pode vir daqui, ou outro pode vir fora daqui. Neste caso, o que é o erro de classificação? O erro de classificação é metido deste intervalo, mais metido deste intervalo. Porque todos os pontos daqui, tem com metido mais próximo a este ponto. E pode ser calculado facilmente o erro total. Este erro PQ vezes P mais 9 sobre 4Q. E se Q é maior do que 4 sobre 5, o erro, a esperança do erro com dois pontos, é maior do que a esperança de ponto com um ponto. Então, temos mais informações com dois pontos. O erro, tipicamente, no erro médio, é mais grande. Então, existe uma situação. O erro não estava no outro. E pode ser uma análise de todos os algoritmos conhecidos. A mesma coisa acontece. Com todos os algoritmos conhecidos de aprendizagem, existem situações como isso, quando mais pontos significam um erro maior. E o problema aberto. Depois, os anos novembro, mais ou menos. Existência dos algoritmos Smart Algorithms. Em inglês. Astuto, se eu não traduzionei em português. E uma regra de aprendizagem é tipo Smart. Se para cada distribuição sobre o domínio rotulada, o ômega vezes zero um, deve ser zero um. O erro, a esperança do erro, é monótono, não crescente. E a existência é certa. Certo que as regras, tais regras existem. Por exemplo, tomamos uma regra que retorna sempre ao classificador com rotulo 1, para cada ponto. Neste caso, é fácil ver que o erro é constante. Sempre constante e não cresce. Mas isso é um algoritmo, não é muito Smart. E a pergunta, a conjetura, que em nenhum regra de aprendizagem, a mesma tempo é universalmente consistente e smart. Eu acho, eu trabalhava sobre esse problema bastante. Eu acredito que provavelmente a resposta é negativa, positiva, para esta conjetura. Estou convencido que a conjetura é de uma natureza combinatoria. Uma natureza puramente combinatoria. E que a resposta pode ser dada já para um domínio com dois pontos. Não acho que ter um domínio infinito é importante. Provavelmente é o caso de dois pontos. Já basta. É a minha intuição. Acho que o problema pode ser reformulado sem usar medidas de probabilidade, da maneira puramente combinatoria. É um problema interessante. E agora eu vou convencer a minha audiência que todas as ideias, mesmo as ideias, os resultados mais abstratos possíveis da matemática pura, podem ser usadas, podem ser implementadas na code e podem ser, podem dar os resultados práticos. O único caso onde eu vou falar do meu resultado. O problema da redução da dimensionalidade. Relacionality reduction é muito importante. Porque nos domínios de alta dimensional. E o que significa alta dimensional? Alta dimensional pode significar, por exemplo, o conjunto, eu não mostrei o conjunto de dados da Instituto de Cardiologia, cujo estamos trabalhando no Natal. Este conjunto tem quase um milhão das coordenadas. Quase um milhão. Uma dimensão alta. Mas mesmo sete dimensões podem ser alta. Porque todos os algoritmos, sem excepção, numa dimensão mais alta, tornam-se menos eficientes. Tornam-se mais devagar, menos eficientes, até parar completamente. Então, o problema de redução da dimensionalidade. O que isso significa? Isso significa buscar, construir uma aplicação f do nosso domínio para um domínio da dimensional baixa. idealmente, dois, três dimensões. Onde todos os algoritmos funcionam perfeitamente ali. Mais baixa do que a dimensão. Pelo menos, pode ser uma milha dimensões já baixa. Tem-se 200. Construir neste domínio, construir um classificador eficaz. E tomar a composição desta aplicação e do classificador. É um novo classificador no domínio original. É uma ideia de redução da dimensional. Muito, muito, muito importante. E, tipicamente, como funções f, são consideradas as funções, seja lineares, seja não lineares, mas sempre contínuas. Sempre contínuas. Sempre excepcionais. Por exemplo, uma lembrança, uma métoda mais antiga da dimensão, da redução da dimensão de dimensão de qualidade, PCA, principal component analysis, mais de 100 anos. Construímos uma progestão ortogonal sobre um absurdo espaço, dado pela direção ortogonal onde a variança dos dados é maior. Usando os valores próprios. E, depois, o seu computador está organizado. Ou por exemplo, por exemplo, relativamente vissente, que provém da análise funcional, o famoso lema de Johnson & Lindner Strauss, que diz que se temos um conjunto com n elementos no espaço de Pickard, e se projetamos aleatoriamente numa direção escolhida aleatoriamente, de dimensão logarítmica n, então, com alta probabilidade, todas as distâncias entre partes dos pontos são conservadas menos a epsilon. Mais ou menos, é um resultado muito mostrado no contexto da matemática puríssima. Sim. Agora tem muitas, muitas aplicaciones na informática. Mas a minha ideia foi que certas funções Borelianas são muito, muito mais numerosas. E na teoria destrutiva dos conjuntos, está um dos resultados mais básicos, porque se temos dois espaços médicos separados e completados da mesma cardinalidade, então existe um isomorfismo Boreliano entre eles. Um isomorfismo aqui, mesmo assim, que conserva a estrutura Boreliano. É certo que esse isomorfismo não ocorre ser contínuo, é discontinuo no ponto tudo, mas a estrutura Boreliano está conservada. E, pelo menos, no modelo teoretico de aprendizagem. O que importa não é distância, não é métrica, não é topologia. É uma estrutura Boreliano. Pelo menos, num modelo muito, muito teórico, muito australico. E, por isso, se temos dois domínios, que são os que admitem um isomorfismo Boreliano, isso pode, isso deve, teoricamente, na teoria, conservar a estrutura de dados. Foi a minha ideia. Pode-se mostrar a coisa seguinte. Na teoria mais segrede, que sejam ômega e W, dois domínios e espaços Boreliano, quadrois. E sejam f e u isomorfismo não necessariamente isomorfismo. Duplando, nivis tu pratica, como injeção Boreliano. Mais fácil programar. Entende? Suponhamos que o L é um classificador universalmente consistente no domínio de baixa dimensão. Tomamos a composição do L com esta injeção Boreliano. Então, esta composição é um classificador no domínio L que está universalmente consistente. Porque a noção da consistência universal semente usa a estrutura Boreliana na prova. Eu tenho uma prova, mas acho que não tenho tempo para mostrar. Então, eu vou omitir. Nós começamos... Quanto é? Quatro... Quarenta e cinco. Quatro... Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quatro, quarenta e cinco. Quatro, quarenta e cinco. Quatro, quarenta e cinco, quarenta e cinquenta. Ah, ok. Vamos meter este tempo para mostrar alguma ideia de demonstração. Então, a ideia de demonstração é a seguinte. Temos o domínio, o nosso domínio. E temos o domínio rotulado, ômega vezes zero ou uma. Principalmente, duas cópias de ômega. Uma cópia dos pontos sempre rotulados zero. Outra cópia, mesmas pontos rotulados um. E temos uma medida de probabilidade sobre esta reunião. E existe uma funcção. Ok. Uma funcção beryliana é chamada na estatística funcção de regressão. Mas no contexto da análise real é uma derivada tiradome negativa. E, efetivamente, a derivada tiradome negativa. E, ok, então, voltando aqui. Temos uma medida aqui. Podemos projetar a medida sobre ômega. Ok? E a medida sobre ômega vezes um. E, claramente, esta medida é absolutamente continua relativa à medida na ômega. Ok? Absolutamente continua. Então, a medida aqui pode serroutida pela medida no ômega. Multiplicando esta medida com uma funcção real. Funcção com valores entre zero. Teorema de radome negativa. E esta funcção, na estatística, reconhecida como funcção de regressão, é uma, simplesmente, a densidade da medida sobre ômega 1, relativa à medida da estabilidade da estabilidade da estabilidade. Que, um ponto, está rotulado 1. Dado que este ponto é igual a x. É densidade. Probabilidade de condicionamento. Ok? E pode-se mostrar, não é difícil, uma página da prova, talvez, que o classificador de bias é o classificador que atinge o menor r de classificação possível. É dado pela esta fórmula. Se o valor desta densidade é menor, se a probabilidade de ter rotulado um ponto 1 é menor do meio, então, o valor do classificador de bias deve ser zero. Se a probabilidade é maior, da metade, o classificador tem valor 1. Este classificador é o último classificador possível. É certo que o problema com este classificador é que a função de regressão é desconhecida. Na estatística, eles passam muito tempo tentando estimar o valor de função de regressão, o classificador de bias, etc. A apresentagem, a matemática é stris. A automática é stris final. Ok. Então temos esta função de regressão. A probabilidade de ter rotulado um ponto 6, 2, 1. Se a função é menor do meio, o classificador de bias é zero. O melhor classificador possível, imaginário. E a ideia de prova da teorema é muito simples. Se temos uma engensão barilhiana, o isoporfismo barilhiano, ou uma engensão mesmo, o que acontece que temos uma medida aqui, temos a imagem direita desta medida aqui, sobre o segundo domínio, então é muito fácil verificar que a imagem da função de regressão é a função de regressão deste domínio. E por consequência, a imagem do classificador de bias aqui é exatamente o classificador de bias aqui. E isso significa que se temos uma sequência, uma regra de aprendizagem que convergen para esta função aqui, então... Uma regra de aprendizagem é consistente quando... Quando suas transmissões, no limite sintótico, aproximam-se das transmissões deste classificador ideal. E se isso acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. E aqui é muito, muito simples. Dematrizagem é com as minhas. E é muito fácil de implementar, porque é uma engensão barilhiana, mais simples... Estudando a prova desta teorema, da teoria destrutiva dos conjuntos. A ideia da prova é de, dado um espaço métrico completo qualquer, estabelecer o mesomorfismo como espaço do cantor. E como fazemos isso? Dividimos o espaço em dois subconjuntos barilhianos. Dividimos cada, etc., 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 etc. Uma árvore das subconjuntos e estabelecemos. E pode-se implementar desta maneira. Por exemplo, entre o quadrado e o intervalo. Dado dois pontos de dados, escrevemos pontos numa base. Uma base 2, 3, 4, digital. E entrelaçamos os dígitos. Entrelaçamos x1, y1, x2, y2, x3, y2, x3, y2, x3. É um elemento do intervalo. É uma engensão barilhiana. E é muito fácil implementar no poder. Do ponto de vista prático, o que fazemos? Nós usamos também as várias permutaciones dos dígitos. Tentamos bases várias. Bases várias. E, em particular, a base que funciona melhor. Na nossa experiência 3. E quais são as conclusões? Claro que, na maioria das casas, na maioria dos conjuntos, não funciona muito bem. O erro cresce. Mas, o mesmo está o caso com todos os algoritmos. Nenhum algoritmo funciona bem nas todas as situações. Sempre. Mas, existe. Existem os casos onde a redução produz os resultados remarcáveis. O erro de misclassificação diminui. Por exemplo, nesta competição, um problema dos intrusos na rede. O erro de misclassificação com algoritmos normais na dimensão 7. O erro de misclassificação é muito, 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 muito pequeno. Ah, eu coloquei o caso com 0,3%. Já muito bem. Se você quer ganhar a remedição, você deve diminuir mais ou mais na esquerda. E, neste caso, o erro foi reduzido de 0,3 até 0,1. E foi um fator importante. No mercado burático. Nós ganhamos esta intervenção. Ah, um dos. Serpente e uma equipe. Foi somente um dos problemas. Tinham cinco problemas. E, para cada problema, nós inventamos um novo operário. A próxima parte. Dimensão de Wattnick-Gervanientes. Dimensão BC. Um parâmetro combinatório muito importante. E, com este parâmetro. Ok. Então, espero muito que a parte precedente convença a todos que, mesmo as ideias mais loucas, podem passar, por exemplo, redução de dimensionalidade usando as aplicações descontinuas em cada ponto. É uma coisa que os especialistas da informática nunca consideram. Contraintuitivo. Nesses dias podem ser muito... Muito isso. Ok. Temos dois paradigmas principais no machine learning. Aprendizagem supervisionada. Um paradigma é o paradigma de consistência universal. Como, por exemplo, KNN. Outro paradigma é o paradigma de aprendizagem dentro de uma classe. É diferente. Por exemplo, a rede neurais pertencemos a este segundo paradigma que eu vou explicar. Uma rede neurala é uma graça divisível. E tem os inputs. Os inputs são os vértices para entrar as coordenadas. Tem os outputs. Tipicamente, um número, um vetor. Temos as vértices internas. E os vértices internas são unidades de computação. Cada vértice é uma função simples. Por exemplo, tipicamente, estricamente, e agora usada muito, é o perceptron. Um perceptron. Um perceptron é uma função deste tipo. É uma função afina. Composta com a função de herbicide. De herbicide. Função de herbicide. E os outputs do perceptron são 0.1. O perceptron encoda as funções produzidas pelo perceptron. O perceptron tem os coeficientes, os parâmetros. Os parâmetros. Os terços wi, são os wi e teta. São os parâmetros escolhidos pelo nós. E para cada combinação dos parâmetros, temos uma função característica de um subconjunto. E claro que as funções características, porque as funções são afinas aqui, são funções características de demi-espacos. Exatamente, o perceptron encoda todos os demi-espacos. Um espaço euridiano com d-dimensiones. Uma separação linear. E o conceito da aprendizagem dentro de uma classe era seguinte. Temos uma classe de classificadores produzidas pelo algoritmo. Como por exemplo, o regia neural. No caso mais simples, no caso do perceptron, no caso trivial. O perceptron produz todos os classificadores que são funções características de demi-espacos. O regia neural, a combinação de perceptrons, produz funções muito mais complicadas. Mas para cada combinação dos parâmetros, temos uma função. Para todos os parâmetros, obtemos uma classe das funções. Classe das conceitas. Terminologia e conceitas dos subconjuntos do espaço euridiano. Mas uma classe não é uma regra de aprendizagem. Não é um algoritmo. Temos uma classe, uma colección. Como escolher os parâmetros. Existe um princípio de minimização do risco empírico. Empirical Risk Minimization Principle. E diz a coisa seguinte. Não. Ok. O nosso, nossa tarefa é de minimizar o erro de aprendizagem. Relativo ao medida Miu. Mas a medida é desconhecida. Por isso, ao lugar da medida Miu, usamos a medida empírica dada pela amostra. A medida empírica de um conjunto é o número dos casos onde as predições são erradas, dividido pelo número total dos casos. Então, medida empírica. A medida empírica apoiada sobre a amostra. É a única coisa que podemos fazer. O princípio de minimização do risco empírico é o seguinte. Escolher um classificador entre todas as classificadoras produzidas pelo algoritmo. Pela rede neural, por exemplo. Que minimiza o risco empírico. Que dá a melhor previsão usando os pontos existentes. A melhor explicação, a melhor separação entre duas classes. E, conjunto, temos uma família de classificadores. Uma rede neural de uma arquitetura particular. E é o princípio de minimização do risco empírico. Conjunto, eles produzem uma regra de aprendizagem. É uma regra de aprendizagem. Porque, dada cada amostra, buscamos um algoritmo que explica os dados melhor. O melhor possível é uma regra de aprendizagem. E dizemos que a classe S é aprendizagem se, como n cresce, o princípio, esta regra de aprendizagem, baseada sobre o princípio de minimização do risco empírico. Produz o melhor classificador possível dentro do C. Neste caso, dizemos que a classe S é aprendizagem. Como reconhecer, dado o algoritmo, como reconhecer os algoritmos aprendizários? Agora você pode responder. Especialmente. Apenizabilidade foi uma motivação para esta divisão. É a dimensão de banco de terminares. Ok. Ao lugar do classificador, o classificador é a função característica do conjunto. Ao lugar do classificador pensamos num conjunto. Nós temos uma família dos conjuntos. Todos os conjuntos produzidos pelo algoritmo. E dizemos que um subconjunto finito A é despedaçado, Shepard, pela classe S, se para cada subconjunto B de A existe um elemento C de nossa classe cuja intersecção com A é exatamente B. Se todas as intersecções dos elementos de C com A resultam em todos os subconjuntos de A possíveis. Neste caso, dizemos que A é despedeçado pela classe. E a dimensão de banco de terminares da classe C é informalmente o tamanho maior do subconjunto despedeçado pela classe. Mais acertamente, o supremo das cardinalidades de todos os subconjuntos despedeçados. Pode ser infinito. Exemplo. Consideramos o caso de percepto na dimensão 2. A classe B consiste em todos os demiplanos. Qual é a dimensão VC desta classe? A dimensão de banco de terminares? Ok. Mostramos que 3 pontos que não são na posição geral, que não são coliniares, podem ser despedeçados pela classe. É claro. Porque cada subconjunto, dizemos este conjunto, 2 pontos, é a intersecção deste demi-espaço com 3 pontos. Conjunto de 1 ponto é a mesma coisa. Conjunto vazio, este demi-plano, etc. Cada subconjunto pode ser obtido, como a intersecção dos planos. Então, a dimensão VC desta classe é pelo menos 3. E no mesmo tempo, não pode ser 4. Agora, porque temos dois casos. No primeiro caso, tomamos 4 pontos. No primeiro caso, um ponto é contido na fechadura ou convex, né? Convex how? Fecho. Fecho convex. Fecho convex, dos outros 3 pontos. Neste caso, não podemos obter D, um ponto D, como a intersecção de 4 pontos com um plano. Certo? Claro. Outro caso, que todos os quadros de pontos são vértices de um quadrilinear convexo, né? Neste caso, pontos B e D, pontos opostos, senão podem ser obtidos como intersecção de D. Então, a dimensão VC é exatamente 3. E, ok, interessante, podemos estimar a dimensão VC do registro no rise, infinito, pode ser estimado. E o teorema é marcável do Aplica Cervaniennes, que é uma classe aprendizável se somente a dimensão VC é infinita. E, ok, uma hora, ok, eu vou, algumas palavras sobre a prova, não é interessante, não é importante. Então, o problema, mais interessante do ponto de vista matemático, nesta área. Sample compression schemes. Esquemas de compreensão em uma construção. Ok, aqui uma definição. Seja, essa é uma classe de consequência. Isso significa, nesta área de contexto, um sub-conjunto de Omega. Eles, certamente, dito um sub-conjunto boríliano. Deve ser boríliano, deve ser miserável. Mas, na informática, eles descreisam muito frequentamente. Eles acham que todos os quadros são miseráveis. Exioma L, o exioma exioma L. E seja, d é um número natural. Uma esquema de compreensão em uma construção de tamanho d para este classe é uma aplicação. A definição exige um pouco tempo. Eu tenho uma sequência das imagens para ajudar. É uma aplicação que para cada amostra não rotulada, existem duas versões, rotulada e não rotulada. Eu falo de não rotulada. Então, para cada amostra, sigma, cada conexão com menor ou igual a d pontos, esta aplicação associa um sub-conjunto de sigma, de Omega, que não tem a ver com S. Não tem a ver, não está um membro do S, não. Um sub-conjunto. Tal que ela... Tal que ela... Dado uma... Então, eu vou mostrar. Dado um sub-conjunto finito de qualquer, de um tamanho qualquer, não é finito. E dado um conceito de S. Ok? O conceito de S produz uma... 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 Uma rotulação. Uma rotulação. Os pontos aqui são rotulados de zemos 1, e os pontos aqui são 0. Agora, a condição é seguinte, que os pontos, neste caso, os pontos rotulados 1 aqui contêm d pontos, consideramos caso d igual a 2. Existem 2 pontos, 2 pontos, neste caso, cuja imagem, pela este esquema de compreensão, a imagem não é um sub-conjunto. É um conjunto que produz o mesmo rotulo, a mesma rotulação. É um sub-conjunto, vermelho aqui, diferente do conjunto S, em geral diferente, mas a sua intersecção, como esta amostra, é a mesma. Este espaço. É um esquema de compreensão. Não é claro porque o esquema é interessante, mas, pelo menos teoricamente, este esquema produz um novo algoritmo de aprendizagem, que é muito eficaz. O seu erro de vista de eficiência é menor do que o erro dado pelo teorema de Wagner-Germanentes. Eu falava com especialistas trabalhando neste domínio, mas nenhum exemplo de esquema amostral foi ainda produzido no CODE. Praticamente não, não existe. Um conceito teórico. Então, é um conceito muito interessante, porque o problema seguinte está aberto depois de muitos anos, muitos anos, não sei, anos 80 ou 70 mesmo. 80 provavelmente. Um exemplo, mais um exemplo. Então, se a classe S consiste de todos os rectángulos, todos os rectángulos, a esquema de compreensão amostral pode ser obtido como seria. Para cada quatro pontos, escolhemos um rectángulo menor. Aqui não está menor, de verdade, é menor, que contém estes quatro pontos. Então, temos um rectángulo qualquer, temos uma amostra. Então, nesta amostra, entre os pontos tratulados 1, escolhemos quatro pontos. Aponto, a esquerda, mais a esquerda, mais a direita, mais baixa, mais alta. E associamos a rectángulo menor, que contém quatro pontos. Existe um esquema de compreensão do tamanho 4. E, como é feito, a dimensão de todos os rectángulos é quatro. Então, a conjuntura, o problema. Dada uma classe de classificadores, classe de subconjunto, com dimensão, V, C, de todos os rectángulos, D. Existe uma esquema de compreensão amostral para este classe do tamanho D. O bem, o tamanho linear, o bem do tamanho finito. O tamanho que é uma função de D. Não é necessário. Não é necessário. É um problema que é extremamente, completamente aberto. Os resultados conhecidos. Mais uma vez. Existe um lema, um lema combinatório, o lema de Sauer. Por Sauer, por Sauer, por Sauer. Por Sauer, por Sauer, por Sauer, por Sauer, e por Wabnik e Chervanyakis, também. Mas Wabnik e Chervanyakis tem seus nomes na dimensão. Então, o lema de Sauer-Sauer. Temos uma família de subconjuntos, dimensão BCD. Então, para cada subconjunto A, cada subconjunto finito, a cardinalidade da família de todas as intersecções do membro de Sauer com A, não de passa a menor ou igual a a soma de D primeiros coeficientes benominais. Denominais, né? O lema de Sauer-Sauer. E eles dizem que é uma classe... Não sei como traduzir, porque é maximum. Existem classes maximal e maximum. Coisas diferentes. Em português é maximal, assim? Não. Não? Não. Maximal e maximal. Então, máximo e maximal. O máximo significa a coisa seguinte. Que para cada subconjunto A finito, esta cota superior está atingida. Máximo. E para cada classe máximo com esta propriedade, a resposta é positiva. Existe um esquema de compreensão de tamanho D. É um resultado muito nao trivial. Muito nao trivial. Muito bem as combinatórias. Mas o caso também... E um outro caso se a dimensão BC1. Neste caso é muito particular. Dimensão 1, essencialmente, significa que a classe é uma cadeia. Uma cadeia crescente, mais ou menos, de subconjunto. Uma cadeia crescente. Por exemplo, todos os intervalos semi-infinitos. Tem a BC dimensão. Neste caso, o esquema de compreensão é muito, muito simples de construir. Já para a BC dimensão, a BC2 está aberta. E é claro que as classes com esta propriedade, somente as classes muito regulares, como todos os rectángulos, esta coisa, muito regulares, têm esta propriedade. Uma classe, como dizer, aleatoria, aleatoriamente construída, com certeza, não tem esta propriedade. A minha hipótese, a minha sensação, eu trabalhava sobre este problema, pelos anos, é que a resposta é negativa, é que é tipicamente negativa. Se você toma uma classe construída aleatoriamente, de dimensão BC2, ele não possui, não tem razão a essa propriedade. Certo, sem dúvida nenhuma. É um problema de natureza combinatoria. Porra, menos combinatoria. Muito interessante. E uma problema, uma problema lógica, uma boa problema para entrar em minha opinião nesta área. A gente, o que é geralmente, tinha doutorado em lógica, trabalha na Universidade de Waterloo na Canada. Ele trabalha na departamento de informática, sobre машindale. Mas, originalmente ele foi na lógica. Ele construiu, ele é uma muito simples, muito simples do teorema de compasidade. Mediadamente. Para construir um sistema de compreensão, para um domínio, é necessário e suficiente de construir para cada subconjunto finito. Mas o problema, que o teorema de compasidade usa, que eu uso ultrafiltras mais ou menos, é não ter mesurabilidade. Mesurabilidade. Não são mesurais os conjuntos que eu tenho. E o problema, nós trabalhamos, como meu aluno ou Damián, nós temos alguns casos onde podemos deduzir. Suponhamos que temos um esquema de compreensão para cada subconjunto finito. Quando podemos concluir que existe um esquema cujas imagens são conjuntos mesuráveis? Alguns casos particulares podemos concluir, mas, no caso geral, não. Na minha opinião, é um problema interessante. Precisamos de uma versão mesurável do teorema de compasidade. Não sei se pode formular, mas é muito interessante. Porque é ligado com o trabalho do telegram. Sobre aderências na topologia simples de subconjuntos dos espaços funcionais, este género de coisas. É muito interessante. Ok. 10 minutos? 8 minutos? Ok. Bastante? Ok. Tipicamente, a hipótese principal nesta área é que as variáveis aleatórias que modelizam os dados são iidem. Independentes, identicamente distribuídos. O que você sabe se eles não são iidem. Tem muitos resultados nesta divisão, sobre hipóteses mais fracas, com mesmos núcleos. Portanto, existe um caso muito importante, que se chama exchangeable random variables. Isso significa a coisa seguinte. Uma sequência das variáveis aleatórias, chamada exchangeable, trocável, em português, está certo que a trocável está usada neste contexto. Se para cada sequência finita das coordenadas, das enteiras, a distribuição conjunta das variáveis que estabelecidas é a mesma que a distribuição de conjuntos, de variáveis, em variáveis, mesmo número de variáveis, mas escolhidos das outras posições, podemos trocar, permutar, as variáveis, etc. E cada sequência... E cada sequência... Ok, basta pra... ...a 11 minutos. E basta do ar, fresco. E por exemplo... E certo que a variáveis identicamente distribuídas e dependentes ao trocáveis, é claro. Mas, estando em um exemplo, tomamos uma variável 6 e repetimos o mesmo variável, o número infinito das vezes, O que isso significa mesmo? Isso significa que, se uma instância escolhida primeiro vez aleatória a mente, esta instância vai ser repetido no número infinito das vezes. E, por exemplo, um exemplo mais complicado, temos duas distribuições sobre o nome. E antes do experimento, da experiência, lançamos uma moeda para determinar qual distribuição escolher. Uma vez a distribuição esta escolhida, tomamos uma sequência das variáveis identicamente distribuídas e dependentes. É uma mistura de duas distribuições i e d. Um exemplo mais complicado. E claro que, eles não são independentes. E, segundo definente, o idioma definente clássico, uma sequência trocável, sim, somente se a distribuição dada pela sequência é uma mistura das distribuições independentes e diretamente distribuídas. Existe uma mistura, existe uma medida, uma medida, uma mistura, uma mistura, uma mistura aleatória, um integral. E claro que se os dados são utilizados pela sequência trocável, não temos aprendizabilidade. Imaginamos este caso extremo, onde a mesma variável está repetida. O que acontece? O caminho amostral, sample pass, neste caso é quase certamente o mesmo ponto, repetido o número infinito. Pode ser cada ponto, qualquer, mas o mesmo ponto sempre. E só temos informações sobre o rótulo deste símbolo ponto. Não podemos cumprir nada sobre o conceito fora deste ponto, nada. Não temos informações. O conceito não está aprendizado neste caso, claro. E pode ser formular uma noção de aprendizabilidade, chamada Predictive Learning, que ao lugar da probabilidade do erro, tomamos a probabilidade condicional do erro, dado os pontos precedentes. E isto funciona. Neste caso funciona. Dizemos que a classe é definitivamente aprendizável neste caso. E temos um teorema. Se uma classe é aprendizado no senso clássico, então ele está aprendizado primitivamente. Pelas variáveis trocadas. Há uma complexidade mais alta? Pior. Um pouco pior. E a última transparência. Última transparência. Última. Ah, ok. Exemplo. Como essa funciona? Para explicar como essa funciona. Então a última. 54. Sobre 55. Neste caso extrema. Onde temos a mesma variável repetida. O número 20 dos casos. Que temos o mesmo ponto repetido no número 20 dos casos. O que podemos concluir? Que temos o mesmo roto, como dizemos. No caso da síntese. Mesmo roto. Mas podemos concluir que, com alta confiança, se X é muito longo e grande, podemos concluir que a mesma coisa vai se reproduzir no futuro. Que o ponto, que obtemos, está sempre X e o seu roto é sempre Y. Com alta confiança, a nossa predisão Y. Pelas pontas futuras. Porque conhecemos que, provavelmente, o ponto estará sempre X. E um problema, que eu formulou já sinclamas, que é muito interessante no meio. A ganjetura. Que existe um linguagem de ordem superior. High-order language. Que tem simbolas pelas variáveis aleatórias, pelas esperanças matemáticas, pelas probabilidades, probabilidades condicionales, etc. Existe um total engajen. E existe um princípio de transferência, transfer principle. Que torna cada declaração, cada proposição envolvendo variáveis aleatórias independentes, numa proposição TDP envolvendo variáveis aleatórias trocadas. E existe uma teoria, que P é valida, se esse é menos C, TDP é valida para todas variáveis trocadas. E para variáveis idem, para trocadas. E Ben Jacob foi interessado desta hipótese. E se ela, 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 eu, eu conheço que ele, como, esse eu postdoc, Черников, eles trabalham sobre esse problema. E Ben Jacob trabalhava sobre o linguagem para a probabilidade de ser. Theories of random variables. E não sei se alguma coisa foi tente, mas, a minha, minha, estaria interessante. Porque, na minha estatística, variáveis trocadas e variáveis independentes, tá? São usados pelos participantes desse debate, eterno, entre abordagem freqüentista e abordagem boiziana de estatística. Na teoria de aprendizagem matemática, nós somos assim a desse debate. Ok. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.